Estamos de volta ao vivo, direto do Complexo Cultural do Porto Seco, acompanhando o carnaval das escolas de samba do Grupo Intermediário A. E também vimos há pouco as tribos carnavalescas passando aqui pela avenida. Eu já estou aqui do meu lado com o Rei Momo de Porto Alegre, Fábio Versosa. Mas antes, Fábio, a gente vai chamar nosso colega que está lá na concentração para ver o que está acontecendo, o João Vicente Ribas. João Vicente, com você! Newton, a próxima escola que vai desfilar é Unidos do Capão, de Sapucaia do Sul. E o tema, Fábio Koff, o imortal, tema gremista. Ao meu lado aqui, grande jogador, goleiro, Mazaropi, que participou de grandes conquistas ao lado do presidente Fábio Koff. Está te sentindo, de uma certa forma, homenageado também hoje? Não, acho que a homenagem é toda do doutor Fábio. É a história de vida dele, né? O presidente vitorioso, o Fábio Koff, cidadão vitorioso. E a gente fica, se sente honrado de poder estar participando desse momento, que eu acho que para ele é um momento ímpar também, né? Deve estar bem emocionado. E nós que tivemos a oportunidade de trabalhar com ele vários anos, nos sentimos honrados de poder prestigiá-lo também. Obrigado, Mazaropi. Está começando já aqui, estão puxando o samba. Unidos do Capão, entrando na avenida em instante. Você é contigo, Nilton? Ô, João Vicente, é o esquenta aí na concentração, né? Está bacana. Fábio Versoas, olha só. O pessoal está se esquentando lá na concentração. Você chegou aqui, depois está percorrendo toda a avenida. É muito trabalho, né? É, sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores da TVE. Aliás, agradecer à TVE por essa cobertura fantástica. Acho fundamental valorizar o grupo intermediário, o grupo de acesso, valorizar o carnaval na sua essência. A correria é grande, sem dúvida alguma, mas vale a pena. É prazeroso a energia que a gente recebe desse público, que, por sinal, lota as arquibancadas aqui do Porto Seco, mas que ainda tem espaço para quem está em casa também. Vim aqui prestigiar, uma vez que hoje a entrada é franca. Tem espaço para todo mundo e a corte vai estar de braços abertos para receber todo mundo. Rábio, amanhã a gente vai estar aqui também, ao vivo, direto do Complexo Cultural do Porto Seco. A gente está vendo imagens também lá da concentração, né? O que está acontecendo. E amanhã vamos mostrar o grupo de acesso também, acompanhar toda essa movimentação do Carnaval de Porto Alegre. Movimentação bonita, né? Que mostra a diversidade do que está sendo feito nas escolas de samba de todos os grupos. É, sem dúvida alguma, isso é fundamental. Poder mostrar para o telespectador, para o Porto Alegrense, que a gente faz carnaval de excelente qualidade, como tu dissesse, de uma gama de temas, de enredos, de todas as cores, de todas as formas. Ou seja, a plástica do Carnaval, o gaúcho do Carnaval Porto Alegrense, sendo mostrada, né? Para todos nós, para aqueles que já vieram ao Porto Seco e ainda aqueles que não vieram, que venham, venham curtir com a gente. Acho isso uma forma também de adquirir cultura, de poder também trocar energias, uma vez que a energia aqui no Porto Seco é sempre fantástica. Fábio, você, junto com a rainha, as princesas do Carnaval de Porto Alegre, toda a corte carnavalesca, vocês visitaram todas as quadras, né? Acompanharam desde o início esse carnaval que está sendo construído ao longo desses meses de todo o ano. Como é que você viu essa movimentação? Como é que está a participação das comunidades? Bom, está fantástica. A gente visita todas as quadras, inclusive as tabas, né? Das tribos que têm as suas peculiaridades. A gente viu esse ano, e isso eu estou dizendo desde o início do Carnaval de Porto Alegre, que nós vamos ter um carnaval com muita garra, com muita energia. Até porque a gente teve que enfrentar alguns problemas que para nós carnavalescos nos afetou enquanto pessoas, no nosso sentimento, no nosso espírito carnavalesco. E aí a gente parece que tem mais força para mostrar para a cidade que se faz um bom carnaval. Então o que a gente percebeu nas quadras e também nos barracões durante esses últimos dias foi exatamente isso. Uma vontade de fazer um carnaval melhor ainda, por tudo aquilo que a gente passou nos últimos dias. Fábio, obrigadão pela tua participação aqui. A gente se vê aí durante toda a noite. E agora, olha só, está entrando lá na Avenida, Unidos do Capão, segunda escola do Grupo Intermediário. A passar aqui pelo Complexo Cultural do Porto Seco. Vamos acompanhar então essa entrada. Chegou! Chegou! O time guerreiro chegou, olha que vai, olha que vai levantar poeira, pode vofar o tambor, vem o menino de Santa Tereza, campeão do mundo imortal, tricolor, olha que vai, olha que vai levantar poeira, e eu falei que um dia os deuses reuniam sem missão e deu-se a importante decisão. É a lenda imortal que vai nascer Nasceu, cresceu, soube o seu nome elevar E com o mesmo ideal, uma nação, uma irmã Veio do sopro divino, nação do seu próprio destino O sonho de morreu a calentar Veio do sopro divino, nação do seu próprio destino O sonho de morreu a calentar Mostrou a nação, o dom de liderança Ganhou confiança, chegou pra ficar A história, o legado marcou E se eternizou, o que, o que? Fábio, qual que vencedor? Mostrou a nação, o dom de liderança Ganhou confiança, chegou pra ficar A história, o legado marcou E se eternizou, o que, o que? Fábio, qual que vencedor? E na sua adolescência, na adolescência Se apaixonou pela camisa tricolor A terra do vinho seguiu seu caminho Lutando pela justiça E assim, as portas foram se abrindo Muitos projetos surgindo Até o clube dos 13 E assim, as portas foram se abrindo Bateu, bateu, bateu mais forte o coração O Grêmio é a sua paixão Canta unidos do capel Olha que vai, vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pode rupar o tambor Vem o menino de Santa Tereza Campeão do mundo imortal Tricolor Olha que vai, olha que vai levantar a poeira Pode rupar o tambor Vem o menino de Santa Tereza Campeão do mundo imortal Tricolor E eu falei que um dia Um dia Os deuses se uniram sem missão E Deus é importante decisão É a lenda, é a lenda É a lenda imortal que vai nascer Nasceu, cresceu Sob o seu nome elevado E com o mesmo ideal Uma nação Uma nação a irmanar Veio do sopro divino Nasceu no seu próprio destino No sonho de golpeio a calentar Veio do sopro divino Nasceu no seu próprio destino No sonho de morfeu a calentar Mostrou a nação O tom de liderança Ganhou confiança Chegou pra ficar A história O legado marcou E se eternizou O que, o que? Fábio, qual que vencedor Mostrou a nação O tom de liderança Ganhou confiança Chegou pra ficar A história O legado marcou E se eternizou O que, o que? Fábio, qual que vencedor E na sua adolescência Associação Recreativa Carnavalesca Unidos do Capão Entrando na Avenida A escola foi fundada Em 22 de outubro De 1995 Nas cores Vermelho e branco O símbolo é o tigre Que você vê aí Nessa tela O presidente Maria Aide Rosa Pires E o presidente de honra Alessandro Nicoletti Carnavalesco Chico Espuma Diretor de Carnaval Paulo Nascimento E Cledenir Paim Diretor de harmonia Tabajar Ortiz O intérprete do samba João Batista Guterres Rodrigues E o enredo Das terras de Santa Tereza Surge a lenda O mito O líder Fábio André Koff O imortal Tricolor E o número de alas 16 É a lenda É a lenda É a lenda imortal Que vai nascer Nasceu, cresceu Sobe o seu nome elevar E aí Ficou o mesmo ideal Uma nação Uma nação A imanar Veio do sobo divino Nasceu no seu próprio destino O sonho de Morteu Acalentar Veio do sobo divino Traçando o seu próprio destino O sonho de Morteu Acalentar Mostrou a nação O tom de liderança Ganhou confiança Chegou pra ficar A história O legado marcou E se eternizou Flávio coque vencedor E se eternizou Clávio coque vencedor Se na sua adolescência A adolescência se apaixonou pela camisa tricolor Na terra do vinho seguiu seu caminho Lutando pela justiça E assim, e assim, as pontas foram se abrindo Pois tu trouxe a luz do jeito Bateu o cão de desílio Olha só, uma escola de samba que tem nas suas cores Vermelho e branco E vem homenagear o tricolor Sim, não tem nem dúvida Até porque quem desenvolveu esse enredo fui eu Olha só, vamos lá então Toda a propriedade para comentar Ah, na realidade Se sabe que as cores da escola É vermelho e branco E até quando o presidente de honra Porque ele é o presidente de honra Por ser o secretário de cultura Sabo que é do Sul, Alessandro Me procurou já nos últimos oito anos É o sexto enredo do Capão que eu desenvolvo E até eu brincava com ele Falar de Fábio André Kopp Gremista E a tua bandeira é vermelho e branco Mas acho que eles conseguiram resolver muito bem Ah, Fernando e o Tica estão muito bonitos em azul Preto e branco com símbolo do Grêmio Mas a bandeira Essa permanece que é a vermelha e branca do Unido do Capão Um tigre exuberante Que veio no mês de setembro Do Império da Casa Verde de São Paulo Foi comprado lá em São Paulo Não é a primeira vez que o Capão Compra o seu símbolo Que é o tigre do Império da Casa Verde Mas a escola promete brigar pelo título Tá aí o início do desfile de Unidos do Capão A escola que está homenageando Fábio André Kopp O imortal tricolor E sempre que mistura carnaval e futebol Dá um bom samba, né? É, a gente tem essa tradição aqui De toda vez que se fala dos nossos times Dá samba, dá certo, né? A gente teve aí Bambas da Orgia Quando contou a história do Grêmio Foi campeã do carnaval A gente tem a questão da Imperadores do Samba Quando contou a história do Internacional Também foi campeã do carnaval A Vila Isabel já veio contando também A história do Paulo Odoni Acredito que foi ter sido no carnaval passado No carnaval de 2013 E a Unidos do Capão Como eu já havia falado antes Ela tem um projeto muito ousado Ela recém veio do grupo de acesso Tá no grupo intermediário A Com uma proposta bastante agressiva Pra chegar no grupo especial Ela trouxe profissionais já renomados Assim como o Tic e a Fernanda Que já foram por muito tempo Casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira Nota 10 da Imperadores do Samba E vem também com um tradicional mestre de bateria Que é o gravador Que faz um trabalho muito bom Que já tem os seus ritmistas Que fica debaixo das asas dele Foram pessoas que ele ensinou E seguem ele e por onde ele vai Então assim, a gente tá aí Olha aí, a gente já tá vendo aí Imagens da ala de baianas Muito bem vestidas Então como a gente já falava, né Newton Uma escola superando a outra Então a gente já tá vendo que Unidos do Capão Vem com a proposta ousada Pra chegar no grupo especial Sérgio Já que você então é o ator Desse enredo Conta pra gente Como é que vai passar Na avenida Unidos do Capão A gente já tá vendo que a gente já tá vendo